Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para São Paulo e Atlético Goianiense É o jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana e eu quero saber a sua opinião Vai ou não vai dar para o São Paulo conseguir reverter aquele placar do jogo de Ita? Lembrando que o Atlético Goianiense venceu por 3x1, pode perder até por um gol de diferença Que avança a decisão para encarar o Independiente Del Valle que já garantiu vaga na final única E bora para esse jogaço E é isso aí pessoal, e o São Paulo já saiu jogando, vamos lá, bala rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal, o Rodrigo e o 18 É o São Paulo com a força da sua torcida, estádio cheio Para buscar uma virada histórica, buscar um resultado diverso, jogo difícil Vamos ver se o Atlético Goianiense vai conseguir resistir à pressão do São Paulo Lembrando que o Atlético Goianiense fez um placar parecido contra o Corinthians E acabou perdendo de 4x1 no jogo de volta Olha essa chegada, Caleri bateu para o gol Essa bola vai para fora e apenas tiro de meta Vem para cima a equipe do São Paulo, vem em busca do primeiro gol Aí a bela finalização de Jonathan Caleri Aí o goleirão Renan Sai jogando curtinho aqui com o Ramon Menezes Marcação em cima, abertura aqui na esquerda Procura espaço a equipe do Atlético Goianiense O toque atrás para o goleirão Luciano também está por ali Lançamento lá na frente, sobe firme a marcação Mas a arbitragem para tudo e aponta impedimento Posição irregular do ataque do Atlético Goianiense São Paulo que foi finalista do Campeonato Paulista Está na semifinal da Copa do Brasil e também da Copa Sul-Americana Encarando o Atlético Goianiense Que chegou às quartas de final da Copa do Brasil E vem aí fazendo uma campanha histórica também Na Sul-Americana Galopo Ele domina, segura, tem Reinaldo pedindo Bela bola aberta na esquerda Na movimentação, belo lance Tocou para Caleri Se tem que dar batida é uma boa Trava bem para ali Se segura a equipe do Atlético Que tem um contra-ataque a seu favor A marcação está em cima Léo faz bem a cobertura Diego Costa para Igor Vinícius Vem descendo a equipe do São Paulo Não conseguiu dar sequência para ali Nestor Pressiona em cima O São Paulo Chega por aqui Tentando ganhar essa bola do campo de ataque Tranquilo A saída de bola do Atlético Goianiense Maralhas Vai na ligação Buscando o Ellington Rato Chega firme por ali Conseguiu ganhar Reinaldo Reinaldo adiantou Bela bola para Caleri Vem descendo o São Paulo Na movimentação Luciano protegeu Tentou puxar ali para Canhota Batei a falta Falta marcada Falta para a equipe do São Paulo A falta é boa Tem Reinaldo na cobrança É a chance do São Paulo Fazer o primeiro da partida Reinaldo bateu para o gol Segura o goleiro Foi ali quase no meio do gol Muito bem o Renan Ligado ali para fazer a defesa Lançamento lá na frente Sobe firme Ganha A defesa do São Paulo Que vem descendo Bela bola para Caleri É para caprichar Para fazer a primeira batida Grava firme a marcação Acaba perdendo ali Uma excelente oportunidade A equipe do São Paulo Olha o toque na frente Na boa O Ellington Rato Dominou Abriu lá na Lateral Melhor para a cobertura do Léo Vem descendo a equipe do São Paulo Galopo Para Caleri E o São Paulo tenta avançar Luciano segurou Tentou escapar Corta bem para ali a marcação Toca atrás Procura espaço Léo Pereira Ele domina Segura Toca para a Wanderson O Atlético Goianiense Sabe da vantagem que tem Consegue segurar a equipe do São Paulo E vem valorizando essa posse de bola Chegou firme para o Léo Ganhou Tocou para a Caleri Tentou o passe de primeira para o Luciano Ele ganhou Botou na frente Tenta avançar o São Paulo Luciano Vai bater para o gol Para fora Essa bola vai para fora Que chance teve o São Paulo Passa com muito perigo Quase Quase pinta Primeiro gol aqui no Morumbi Aí o galerão Renan Pede para o time sair O Atlético Goianiense vai conseguindo O que quer Segurar a equipe do São Paulo E aquele negócio Estádio cheio A torcida Começa Apoiando Começa motivando Mas chega um ponto que Essa motivação já vira cobrança E o São Paulo não quer saber desse papo Tentou o toque ali na meia Chega firme em galopo Ganhou Mandou para o Luciano Bela bola Batida para o gol 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 Do São Paulo Para fazer o primeiro aqui no Morumbi Para acreditar na classificação É mais um dele É gol de Luciano Que é fundamental para o São Paulo Na temporada Principalmente na Copa Sul-Americana Um grande destaque da equipe Bateu firme e forte Sem chances Para o goleirão Renan É o São Paulo fazendo o primeiro Valeu a pressão do galopo E aí o Luciano Pegando firme Chute forte Fizado E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem São Paulo 1 Atlético Goianiense Zero Será que teremos Mais gols ainda nesse primeiro tempo E o São Paulo não quer perder tempo Tenta avançar aqui pela direita Igor Vinícius Bela bola para o Luciano Caleri recebeu Tem Reinaldo na movimentação Ele recebe pela esquerda Pisa na bola Dá um giro Tocou para Caleri Para fazer o segundo Gol Gol Do São Paulo É fazer o segundo E vai explodir Que felicidade De Morumbi O resultado mínimo Que precisa O São Paulo Dois gols Para deixar o confronto Igual O passe de Reinaldo Para Caleri Um chute forte No ângulo Para colocar o São Paulo Como é que faz Se comportar A equipe do Atlético Contra o Corinthians Sentiu o golpe Quando sofreu Os dois gols E arbitragem A ponta final É isso galera Final De primeiro tempo Por enquanto São Paulo 2 Atlético Goianiense Zero E é isso aí pessoal E o Atlético Goianiense Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando Início De segundo tempo É o Atlético Goianiense Que vai para cima Para buscar novamente A vantagem Vantagem construída Em casa Com apoio Da sua torcida Na semana passada E vem abanzando Aqui pela direita Do Du Cruzou lá dentro O bate-rebate Sai Felipe Alves Consegue ali Fazer o corte Quase quase Pinta o primeiro Do Atlético Goianiense Luciano Perdeu na saída De bola Batida para o gol Desvia ali No meio do caminho E é escanteio Escanteio Para a equipe Do Atlético Jorginho Na cobrança Mandou lá dentro Segunda trave Corta a zaga Essa bola chega Para aqui No Jonathan Caleri Se esforça Jefferson Ganhou O São Paulo Vai se segurando O Atlético Vem trabalhando Isaac Isaac bateu Para o gol Segura Felipe Alves Vermelho goleirão Do São Paulo Igor Vinícius Domina lá pela direita Adianta na frente Para o Luciano E vem descendo A equipe do São Paulo Cruzamento Segunda trave E olha o gol Gol No São Paulo No São Paulo Para fazer o terceiro Aqui no Morumbi Taca no Caleri Que é gol É o São Paulo Fazendo Mais Do que E precisava Precisava dos três gols No mínimo dois Dos pênaltis Mais três É para garantir A classificação direta É para confirmar A viagem Para a decisão Da Copa Sul-Americana E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem São Paulo Três Atlético Goianiense Zero E é o São Paulo Que vai fazer Na festa Da sua torcida Aqui no Morumbi E vai conquistando O resultado Que desejado Mas o Atlético Acredita Vai para fora Belo Cruzamento Essa bola Passa muito Perto Quase Quase Pinta um gol Na equipe do Atlético Vem Felipe Alves Lançamento Lançamento Lá na frente Buscando Jonathan Caleri Ele subiu Tentou ajeitar Galopo Léo Pelé Reinaldo Tem muita bola Para rolar O São Paulo Tem que ver A postura Do São Paulo Se vai querer Segurar Esse 3 a 0 Ou vai em busca Do quarto gol Domina por aqui O Wellington Baralhas Bela bola enfiada Vem descendo bem A equipe do Atlético Tem que ali A sequência Não conseguiu O Ferraresi Quase se enrola Ali o Zagrão Do São Paulo Caleri Ajeita essa bola Na movimentação Diego Costa Abriu na direita Igor Vinícius Acabou dormindo ali No ponto No final Foi falta Falta para a equipe Do São Paulo Vem Diego Costa Na cobrança Sai jogando com Ferraresi Ferraresi Pela bola Aqui para Igor Vinícius Interceptou Opa Mais uma falta Mais uma falta Para a equipe Do São Paulo São Paulo Vai conseguindo Gastar o tempo Vai permanecendo Com o resultado Desejado Igor Vinícius Recebeu Tenta avançar Pressiona Para aqui A marcação Reinaldo Domina Aqui pela esquerda Chega firme Conseguiu ganhar Shailon Vendecendo Shailon que fez o gol No jogo de ida Tocou na meia Na movimentação Bela troca de passe Jorginho Devolveu Recebeu Jorginho Vai arriscar Para o gol Para fora Passa Com perigo Ótima Jogada Trabalhada São Paulo De pé em pé E essa bola Vai para fora Aí o Felipe Alves Lança lá na frente Buscando Jonathan Caleri Caleri fez Dois gols Luciano fez O primeiro Olha a escapada Do Atlético Na movimentação Deu certo Caprichou No cruzamento Para fazer o gol Gol No Atlético Goianiense Para buscar A classificação Para acreditar Até o último lance Ótima Jogada Trabalhada Cruzamento E aí com espaço A zaga De São Paulo Perdidinha Na marcação É o dragão Mostrando a sua força Querendo a sua Primeira final Internacional Da história E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem São Paulo 3 Atlético Goianiense 1 Meus amigos Que jogo é esse Vem trabalhando A equipe Do São Paulo O passo errado Na meia O Atlético Tenta aproveitar Belo corte Do São Paulo Gabriel Neves Ele segura Protege Tem a marcação Em cima Abriu Bola para Diego Costa Olha o perigo Diego Costa Abacilo Ali na marcação Tenta descer A equipe do Atlético O passo na frente Não foi a melhor opção Diego Costa Ele tem 2 na marcação Vai se enrolar Para ali Acaba ganhando Bem o Atlético Olha o perigo O cruzamento Lá dentro Chega para ali Ferrares Toca para Léo Léo consegue Achar Reinaldo Aqui na esquerda O São Paulo Tenta descer Com Reinaldo Ele segura Toca atrás Para Léo E cura espaço A equipe do São Paulo Ferrares Nestor Segurou Abriu Para Igor Vinícius Protegeu O Igor Vinícius Está querendo Os pênaltis O São Paulo Vai Perder na bola O Atlético Tem a grande chance Se fizer a classificação Não conseguiu Dar sequência No lance E apenas Tiro de meta Vai acabar o jogo Mesmo um placar Do jogo de ida Com este placar Estamos indo Para os pênaltis Galopo Copa Sul-Americana Libertadores Brasileirão Logo mais teremos A Copa do Mundo Por aqui E quem vem começando Nas cobranças É o São Paulo Vem com Jonathan Caleri Tem Renan no gol Caleri bateu Para o gol Gol Do São Paulo Mais o primeiro Por aqui O trícola paulista Vem na cobrança O Atlético Goianiense Correu Bateu Para o gol Espalma Espalma Felipe Alves Vai defendendo O goleirão Do São Paulo Agora é Luciano Luciano Para o gol Gol Do São Paulo 2 a 0 O Atlético Precisa fazer Para não se complicar Nessa decisão Por pênaltis A batida Para o gol Gol Do Atlético 2 a 1 Agora é Reinaldo Agora é O batedor Oficial Do São Paulo Vem King Reinaldo Da cobrança Renan no gol A batida Gol Do São Paulo 3 a 1 O Morumbi Vai comemorando Felipe Alves Está por ali Vem na batida O Atlético Para o gol Espalma Felipe Alves E se o São Paulo Fizer O São Paulo Está na grande Final da Copa Sul-Americana Tem Igor Vinícius Lá vem o São Paulo A batida Para o gol E o São Paulo Está na final Da Copa Sul-Americana Conseguiu reverter O resultado Adverso Buscou a classificação Nos pênaltis E teremos Independiente Del Valle São Paulo São Paulo Em busca do Bicampeonato É isso aí galera Forte abraço A cada um de vocês Continuem ligados Aqui no canal Para não perder Nada aí Da grande decisão Da Copa Sul-Americana Tamo junto Um forte abraço Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Tchau Tchau Tchau